Você é o Superman, não é? Lois, já discutimos essas suas alucinações antes. Lembra do que você quase fez? Se atirando do trigésimo andar de um prédio, não percebe o erro trágico que quase cometeu? Eu cometi um erro. Eu cometi um erro porque... Eu arrisquei a minha vida no lugar da sua. Lois, não seja louca. E não caia, porque vai ter que se levantar novamente. Lois, não seja louca, Lois. Não, não, Lois! É você. Acho que eu sempre soube disso todo esse tempo. Você entende que... Se estivesse errada, Clark Kent teria morrido. Com uma bala de festim? Te peguei.